E aí, tropinha! Beleza? Aqui o Kulo, trazendo mais gameplay, dessa vez estou aqui no Megamon, e hoje eu vou trazer pra vocês os eventos que chegaram aqui no Megamon, tropa, é isso mesmo, chegou vários eventos aqui, e a gente vai ficar de olho aí nos eventos, beleza, tropa? Hoje é dia 22 do 11, pra gente ter a data aí de quando os eventos começaram, beleza? Então bora lá ver aqui alguns eventos, o primeiro que a gente já tá vendo aqui é o Fortuny Cat, né? Um dos principais aí, e a gente vai rodar pra ver quantos diamantes a gente vai ficar. Ah, tô com 27k de diamante, vamos rodar aqui mais um pouquinho, vamos ver, opa, ganhamos 199, tá? Beleza? A gente vai gastar 288, então tem que ter 288 diamante, e vou ganhar 688, bora gastar aqui de novo, ganhamos 476, agora 888 até 1800, vamos ver se a gente dá sorte, ou não, é, 1100, tá? Ganhamos bastante, 2k até 4800, vamos ver se ganha mais de 2, 3, é quase 3, foi bom, né? Ganhamos bastante, 5 pra 9, quase 10 esse aqui, né? Vamos ver aí, um 7,5 seria bom, hein? 6,7, tá? Um pouco abaixo do tanto esperado, hein? Será que a gente vai conseguir os 40k pra fazer as últimas? Vamos ver. 13k, tava valendo 10, ganhei 3k a mais, né? 3k perto do que tava valendo, então tem que ter 20k. Vamos ver de 20k quantos que a gente vai ganhar, a gente pode ganhar até quase 40, 23, ó. Tá ganhando muito acima, não, tá ganhando bem pouco, né? Falta mais 5k agora pra gente poder girar, tá faltando diamante, então... Caramba, não tava tendo evento de recarga, eu não queria fazer essa recarga agora, não. Mas não vai ter como, a gente vai precisar de 5k de diamante, tá querendo guardar pra um evento de recarga, porque, né, tá bom, ficando sem grana, né? Mas, por enquanto, a gente tem mais um pouquinho ainda. Vou comprar esse daqui, beleza? De 8,99. Vou pegar essas paradas aqui, pegar o Rayquaza. E pretendo pegar o último também, mas eu vou esperar mais uns dias aqui pra quando tiver mais um evento de recarga junto com o Luke Flip, beleza? Tipo uma roleta, ou pelo menos aqui nessas abas de evento ter uma de recarga. Como não tá tendo, mas a gente precisa pro gato, né, a gente não vai esperar o gato acabar, vamos dar esse mole, então a gente vai fazer a recarga de uma vez, beleza? Então Black Friday aqui, Rayquaza... E ok, pronto. Vamos aí, tá com o Rayquaza, coisa linda. Tá, fechamos o Rayquaza ali, belezinha. Fortuna e Cat, vamos lá, agora a gente tem 42, precisa de 40, vamos ver se a gente ganha muito a mais aí, ou não, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 47, ó, ganhamos bastante, tá? Ganhamos 7k nesse último aqui, normalmente ganha 4 ou 5k, ganhamos 7k. Tá, ganhamos bem aqui, não tem como rodar mais, né? VIP 5 dá um giro extra, 7 dá outro. E no VIP 10 dá outro giro extra, né? A gente já conseguiu todos esses 3 giro extra aí. Tá, 49k de diamante, estamos com bastante diamante, né? Agora, continuar vendo os eventos, vamos começar da esquerda pra direita aqui, beleza? Diamond Rebound aqui, ó. Você ganha 10% do diamante que tu gasta, é o máximo de 20k, beleza? Então, né? É, como tá tendo o evento aqui de Ivelto, é um bom evento aí pra tá tentando pegar o Ivelto. O que que aconteceu que o Ivelto voltou, mas o Kyurin trova? É porque tava com a data de 4 dias de evento, o evento durou 3 dias, tá ligado? Aí quem guardou pro último dia não conseguiu estar pegando aí o Pokémon, porque o evento sumiu antes, tá ligado? Aí eles voltaram o evento aí pra fortalecer essa galera aí que gastou, beleza? Então, se vocês gastaram aí no evento, ficou esperando, né? Pra gastar no último dia, o evento voltou aí pra vocês poderem, né? Tá pegando o Ivelto ou o Kyurin. Recomendo o Ivelto, beleza? Entre os dois, o Ivelto vai ser sempre melhor. Mas como você ganha um Ivelto de graça aqui no Look Flip, né? A gente já fez um vídeo falando sobre isso, já fiz os cálculos. Inclusive, teve um erro meu lá, né? Que eu falei aqui dos 26 diamantes, só que é 3x, então tem que gastar 600 diamantes. É, dá na mesma, beleza, tropa? Por causa desses diamantes aqui, ó. Só aqui você ganha 6k de diamante. Aí, tipo assim, fora os que eu já ganhei. Acho que eu joguei 2 ou 3 desse daqui já. Acho que foi 2, né? Fora que tem chance de ganhar mais 300 aqui. O jogo dá muitos diamantes por dia e tudo mais. Então, não tem desculpa pra não pegar aí o Ivelto não, beleza, tropa? Só aqui tem 6k. Só esse 6k que já te dá praticamente esse Ivelto aqui pra todos os dias aqui. Você gastar 600 diamantes. O problema é ficar gastando 1.000 diamantes num dia, enquanto era pra gastar 600, tá ligado? Ou, né? Não tem nenhum diamante aí porque tá jogando errado. Fica fazendo summons aqui no draw normal. Né? Esses draw normal aqui. Aí, gasta os diamantes tudo. Chega evento, não tem pra pegar um Pokémon S+. Aí, dá ruim mesmo. Mas, jogando direitinho, não tem como dar errado não, beleza? Aí, fez tudo isso aí. Gastou os diamantes. Tá aqui o enrebete, né? Pra gente ganhar uns diamantes de volta. Eu ganhei 94 de volta. Isso é bom. Conforme a gente gastar mais, a gente ganha mais de volta também. E tem essas outras recompensas, né? Caso você gaste um pouco a mais ainda dos indikar, você não ganha mais de volta. Mas, né? Você vai estar podendo ganhar aí um pacote de runa aqui e 10 shard. Se não for pra pegar o Ivelto ou o Kyurin, eu não tentaria chegar nos 50 não, beleza, tropa? Mas, né? Se for aí pra pegar eles, pegar 3 cópias, acho que é bem interessante. Acho que seria 3 cópias mais ou menos pra bater aquilo aí. Essa média de 50. Acho que talvez chegaria ali no 60k. Mas, seria bem chegado, tá ligado? Então, bora lá. Look Flip, beleza? Tá tendo aqui o evento. Igual eu falei, o Ivelto é 100% garantido. A gente já fez os cálculos. Independente da sua sorte, independente do seu azar. A gente colocou como se tu tivesse o azar supremo igual o meu, tá ligado? De pegar sempre no último tiro. Aí sim, você chegaria lá e pegaria o Ivelto. E nada apenas, nada além do Ivelto, beleza? Você chega só até o Ivelto que é garantido. Pegar esse diamante e essa moldura aqui, não é garantido, beleza? O diamante e a moldura não é garantido. Ivelto é garantido. Mas, normalmente, acho que a galera free-to-play vai pegar. Caso não dê 100% de azar igual eu dê aqui. Peguei só no último draw ali, beleza? Nessas paradas, infelizmente, eu sou muito azarado mesmo. Não tem muito pra onde correr, não. Eu tento girar um pouquinho daqui e jogo um negócio pra lá. Aí, ó. Agora veio, ó. Veio cedo, ó. Só porque a gente falou que é muito azarado. Quem sabe não pega mais um aqui. A gente já garante esse Ivelto. E vai lá tentar pegar uma skin do Mega High Quesa, né? Se a gente conseguir, ia ser coisa linda, né, tropa? Porque a gente gastou bem aqui no evento. E com um pouco de sorte, a gente conseguiria chegar lá, né? Mas sorte aí é... Meu contranome, né? Você tá aí doido? A sorte é inimiga minha. Vamos lá. A gente deu uma sorte ali, pelo menos, né? Nesse treco tudo aí. Gosto de abrir as laterais primeiro, né? Vamos ver aqui. Gosto de abrir essas pontas. 299 Dima. Não deu pra gente conseguir mais que isso. Mas tá bom. Já estamos quase chegando aí no Ivelto. Conseguimos uma vez ter sorte aqui nesse evento, né? Às vezes a gente... É. Conseguimos ter sorte uma vez. E agora é só esperar. Ivelto aí tá garantido pra gente. Ele não chegar mais cedo nele, né? Porque eu tô gastando no jogo. Devo conseguir, talvez, até o palco Avatar Frame, né? Vai depender da sorte daqui pra frente. Porque ainda falta 11 dias de evento. 11 dias aí. Vou conseguir bastante pontos, beleza? Então, tem chance aí de pegar o palco Avatar Frame. E ainda devo caixar mais um pouquinho. Mas não muito agora, porque a grana tá curta. Aqui vai ter o diamante rebate aqui, beleza? Você gasta 100M, você ganha os diamantes de volta. Aqui, né? Nesses gastos. E se você gasta 1 bilhão, você ganha 10 chás de vermelho. Ah, Clu. Mas você juntando aí tem 100M no máximo. Como que gasta 1 bilhão aí? O elétrico... O relâmpago, né? O elétrico, não. O relâmpago veio aqui na live e passou pra nós uma dica, tropa. Que era qual? Você dá a revive no seu Pokémon, beleza? Com o maior poder. No caso, o meu é o Invelto, né? O que eu mais investi nele. E quando eu dou a revive nele, eu ganho 51M de Gold. Então, eu vou ir pra 150M. Aí, eu upo ele de volta com os próprios 50M de Gold dele, tá ligado? Aí, se eu upo ele de volta com os próprios 50M, eu gastei mais 50 já no evento. Aí, eu vou e dou a revive de novo. Aí, eu vou e gasto mais 50M nele de novo. Aí, eu dou a revive de novo e gasto mais 50M. No meu caso aqui, eu teria que fazer isso 20 vezes. Ia gastar 400 diamante. Mas, 400 diamante pra pegar aqui um prêmio de 10 chard vermelho universal vale muito a pena, beleza? Então, vale esse esforço aí. Caso você tenha tempo aí pra poder jogar, eu recomendo estar fazendo isso aí. Que vai dar pra pegar ele aqui de boinha, beleza? Eu não vou fazer aqui em vídeo. Porque, senão, o vídeo vai ficar imenso, tá? Então, pra não ficar tão grande assim o vídeo, eu não vou fazer aqui. Mas, eu vou estar fazendo aqui na live. Se vocês aí quiserem acompanhar as lives, começa todos os dias a partir de umas 3, 4 horas da tarde aí. E a gente joga até umas 7, 8 horas da noite aí. De boinha, beleza? Então, né? Se quiser, apareçam lá. Já vai ajudar bastante lá. É bom que vocês aprendem mais também. Porque tudo que eu faço lá, vocês podem tirar de prática pra vocês, né? Então, tá aí essa dica insana. Pegamos aí com os nossos inscritos aí. Os caras tá com um insano, tropa. E o World Boys também, né? Eu não entendo muito desse World Boys aqui, não. O que que eu faço? Eu só desafio, né? Bota seu time com maior dano aí. E dale, pancadarias. Vou tirar um horror. Bota esses caras aí na frente aí. Bota esses daqui atrás. É muito dano. E bora. É o maior dano possível que tu tiver. E só dá os skip. Os skip demoram 20 segundos. Ele tá invisível, cara. Por que que ele tá ficando invisível? Como é que eu bato nele? Tá roubando. Tá roubando nada, ó. Fica invisível aí, ó. Toma esse pancada aí pra ficar esperto. O único que apareceu ali já apareceu apanhando bonito, tá? Ó, já matamos uma cópia aqui. E o dano ela vai aumentando, hein? Vamos dar o skip aqui. Ele não pretende ficar vindo as lutas não, né? E a gente pode fazer... Três lutas dessas, tropa. Eita, batemos bem aqui, hein? Quanto número tem aqui? Três, seis, ó. Cinquenta e um milhões aí. Tá. Temos um dano bom, hein? Foi cinquenta e um M? Não sei se foi cinquenta e um M, mas a gente tá aqui. Vamos ver o rank. Com um ataque a gente já tá em quarto, ó. A gente tem mais dois. Tem chance da gente pegar um daninho bom aí, hein, tropa? Tem chance da gente pegar um daninho muito bom aqui, nesse evento, hein? Vamos lá. Eu acho que aqui o dano não é acumulado não, tropa. Acho que funciona como? É no seu ataque que você deu mais dano que conta, tá ligado? Então, fazer uma vez aqui no manual pra tentar fazer o máximo possível de dano pode ser uma opção também. Agora a gente conseguiu. 62 aqui, ó. Vamos ver o que deu aqui. Agora a gente volta pra lá no rank, ó. Não somou, tá ligado? Não foi pra 11. O Storm conseguiu 11, cara. Giraxi é muito broken nesses eventos. Eu consegui ficar em segundo aqui ainda, não sei como. Mas quem tem Giraxi é muito broken. Pode ver que o Invelto desse cara aqui é o mais fraco. Que é o boneco mais da dano aqui no jogo. E ele conseguiu aqui, ó. Por ter Giraxi, vai ter 60M aqui. Enquanto esse doidão aqui com o Raikweza. E esse doidão aqui também, ó. Invelto. Raikweza e Invelto. Tudo boladão. Conseguiu fazer pouca coisa a mais. Eu consegui pouca coisa a mais também. Se esse cara aqui tivesse um Raikweza também bolado. E esse cara aqui mais upado. O dano dele seria surreal, beleza? Giraxi, o dano é outra parada nesses boys assim. Então, né? Ela dá muito buff de crítico, dano crítico e coisa do tipo. O dano vai só escalando, escalando, escalando. E fica insano, tropa. Insano, tá? Recomendo aí estar usando uma. Esse grau do meu, será que tá morrendo? Acho que não, né? Não é possível morrer nesses boys aí. Aí é troll, hein? Se tiver morrendo, aí nós estamos enrolados. Dessa vez, esse pai ele tá morrendo, tá não? O dano deu uma diminuída. Talvez eu mude a formação. Bota ali atrás ou assista a luta até o final, qualquer hora. Mas a gente tá aí no rank aí. Union rank. Nossa, Union tá em primeiro, né? E tem umas recompensas também. Tem umas recompensas aí pelos rank, ó. Não sei como é que funciona se esse negócio aí não mais, né? Só joga aí, bate no boys aí. Que coisa bem simples aí. Você não gasta nada pra poder atacar. Se você quiser pagar, né? Pra ter mais uma chance. Lembrando que não acumula, mas é o total de uma partida. Você pode tentar fazer mais pontos ali também, beleza? Outro evento que tá tendo aqui é o Time Unlimited Event. Tá tendo alguns eventos, né? Então, o da Black Friday ainda. Tem um de desconto aqui também, né? Que o que vale é essa caixa de 30 dólares aqui. Esse do 65 aqui, quando você pega no 60 já desbloqueia. O que vale aqui é esse Raikesa, beleza? Oito fragmentos do Pokémon do tipo dragão aqui é muito insano. Muito broken esse combo. Ainda vem 20k de diamante, beleza? Então, bora ver outras paradas aqui. Opa, level up pack. Tem os de troca, beleza? E eu vou até trocar um aqui com vocês, ó. Vou trocar um amuleto. Tô precisando de um desse daqui. Quero ir. Tô precisando de pegar um dele. Preciso de esses cubinhos aí, né? Tem aqui pra gente pegar os cubinhos, ó. Por 388. Eu devo até acabar pegando um. Mas eu vou tirar um shiny desse daqui, ó. Eu vou fazer uma troca dessa, né? Eu já pego 100. Ele acaba sendo mais barato, tá? Ele sai mais barato aqui pra trocar. Esse daqui e por esse daqui. Só que aí só sai por 100, tá ligado? Eu vou pagar uns 388 extra. Pra eu não perder um item. Porque o item aqui a gente toma prejuízo, né? Só que dessa vez eu vou pagar aqui um pouquinho, né? Pra gente pegar esses cubinhos aí. É caro, mas... Vou pegar um aqui pro meu invelto. Se não fosse pro invelto, eu não pegaria pra nenhum personagem. Eu acho esse evento muito caro, beleza? Você paga mais 188 pra se transformar desse. Pra isso, tá ligado? Tipo assim, você paga pra negociar. Sendo que quando você troca daqui pra cá, você só ganha 100. Gasta 150. Tem que gastar esse outro aqui. E ainda gasta diamante, tá ligado? É muito caro. Então eu vou pegar esse aqui pro meu invelto. Se não fosse do invelto também, eu não fazia. Acho muito caro essas trocas aqui. Às vezes fica algum item ou outro sobrando também, né? Tipo, na conta. Igual esse Shine aqui, ó. Pra pokémons elétrico, fight e fly, né? Que é voador, lutador e elétrico. No meu time não tá tendo nenhum com eles, né? Então por enquanto não tem problema. Mas mais pra frente, se eu pôr algum, tá ligado? Eu estaria tomando esse prejuízo aí. Eu tenho aqui também pra pegar o bagulho do Articuno. Dessa vez a gente não vai até o último, beleza? Não vamos. Porque o nosso dinheiro tá como limitado. Vamos lá. King Necklace. Aqui a gente já trocou, né? Mais esses eventos de troca. E o Dali Top Up, né? Então, né? Compensa aí. Caso vocês queiram pra um boneco específico. Que seja o seu mais forte do time, talvez. Mas se for mais do que isso pra os outros bonecos ali. Eu não faria essas trocas não. Sai muito caro. Esperar, aguardar. A gente usa em algum outro boneco. Tanto pra time secundário ou algo do tipo. E gasta que vai ser mais interessante. Aqui vai ter também o evento de reward aqui. É card em change, beleza? Tá tendo aqui no último. Vai ter o Gible. Ganhando 3 frag do Gible. Pode trocar 2x. 200 diamante. Eu vou estar trocando. Porque Gible é um pokémon difícil de pegar. Então, né? Pra ter ele aí na conta. E acho que vale a pena. Tanto pro próprio Book, né? Como pra pegar o bonde de alguns pokémons, né? Não sei quais aqui que gasta Gartomp pra bonde, não. Mas, né? Se tiver alguém que gaste. Eu gosto de que gasta Lamins. Seu Bagel. Outro pokémon difícil de pegar. Então, já deixaria ali já num jeito já. Bem adiantado, beleza? Se algum precisar de um dia eu precisar deles. Já vai estar como no jeito. No grau já. Beleza? Então, recomendo estar pegando até o Gartompzinho ali. Se tiver alguns diamantes sobrando. Aproveita que tem Look Flip aqui. Tu tem que gastar 600 diamantes. É um bom lugar pra estar gastando ali. Caso vocês não saibam onde gastar. Isso também é uma excelente escolha. Pra gastar seus diamantes aí pro Look Flip, beleza? Mas, é isso. Esses foram os eventos. Já mostrei tudinho. Já mostrei o draw também, né? Do Kiurin e do Ivelto. Então, tá tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido os eventos também. E que possam também fazer. E conseguir fechar os eventos. Principalmente esse de ouro. Que vocês tem que, né? Fazer o revive aqui nos seus pokémons. Deixar bem infantizado isso aí. Que é pra vocês aí conseguirem completar ele. E ganhar bastante recompensas. Beleza, tropa? Mas, é isso. Tamo junto. Espero que tenham gostado. E fui! Tchau, tchau.